Muito bem, que vai nos ajudar a entender esses números, né? E o que fazer, né? E saber qual tratamento, diagnóstico. Primeiro eu quero conversar aqui, está conosco com a endocrinologista Penélope Tabatinga. Doutora Penélope, muito bom dia, prazer recebê-la aqui em nosso Balanço Geral Alagoas. Bom dia, obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Doutora Penélope, eu queria que você permaneça com a gente, porque eu quero ouvir agora o nosso repórter Bruno Protaggio, que ele vai trazer os dados mais concretos sobre exatamente sobre esse Atlas, que será publicado ainda em dezembro. Meu querido Prota, eu estou realmente assim, chocado com as informações, porque Maceió tem o maior número de diabetes, de pessoas com diabetes, do Brasil, realmente é algo que nos chama muita atenção. Quais são os dados específicos sobre essa publicação que ainda vai ser feita no mês de dezembro? É, Tiago, segundo esses dados preliminares, Maceió é a segunda capital do país com mais incidência da doença, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. E segundo as informações da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico foi publicado em setembro deste ano pelo Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro é o estado do país com mais incidência, 11,2%, mas logo atrás vem Maceió com 11% e depois Porto Alegre com 10%, são as capitais com maior incidência de diabetes, então Maceió está entre as capitais do país com mais casos da doença. Os dados do levantamento brasileiro mostram que também nas 26 capitais e no Distrito Federal, 8,2% da população possui o diagnóstico de diabetes, a maior frequência em mulheres, 9%, e em homens, 7,3%. Lembrando que são dados preliminares porque, Tiago, a nova estimativa da Federação Internacional de Diabetes vai ser publicada no dia 6 de dezembro com o Atlas Diabetes 2021. Então, nesses dados preliminares é que a gente tem essas informações em relação a Maceió, a segunda capital do país com mais casos de diabetes, pelo menos pelo que foi adiantado até agora. Volto com você. Quero já direto seguir para a opinião da doutora Penélope. Doutora Penélope, lhe surpreende, lhe pegou de surpresa esses dados desse Atlas? Olha, na verdade, a gente já vem observando aí, desde 2019, um aumento da incidência em todo mundo de diabetes. Para você ter ideia, desde 2019, a gente observou uma incidência de um aumento de 16% nos novos casos. Então, esse é realmente um dado alarmante mundialmente, a nível de Brasil, e não seria diferente em Maceió. Então, foi algo que é impressionante, mas, sem dúvida, é algo esperado também, pelo que a gente já vinha observando, né, nos outros anos. A pandemia tem papel preponderante nisso tudo aí, doutora? Sem dúvida. A gente estima aí que a Covid tem um papel importantíssimo no aumento da incidência dos novos casos, até porque ela aumenta também os fatores de risco. Então, é um aumento tanto direto por acometimento, né, das células pancreáticas, como indireto. Ela aumenta, né, acabou aumentando aí a incidência de sobrepeso, obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis, que são fatores de risco para o diabetes. Então, obesidade, por exemplo, né, as pessoas ficaram mais restritas, fizeram menos exercícios, se alimentaram de uma forma mais inadequada, e isso tudo acabou refletindo na incidência de novos casos de diabetes. E aí, o que fazer, então? Como a gente pode identificar, claro, é procurar um profissional, um endocrinologista, no caso, né, fazer os seus exames, mas a gente percebe que todos esses fatores são evitáveis, né, se a gente mudar o estilo de vida de uma forma geral, né? É, o diabetes, né, tipo 2, né, lembrando que a gente aqui tá focando nessa, no diabetes tipo 2, ele tem uma questão genética, mas existem os fatores de risco que são modificáveis, né? Por exemplo, o paciente ter bons hábitos de vida, a alimentação, ela impacta diretamente no desenvolvimento da doença. O paciente ter um controle adequado do peso, sobrepeso, obesidade, são fatores de risco muito importantes aí pro diabetes, e a prática de exercícios também, né? O exercício é um dos mais potentes anti-inflamatórios que nós temos, e ele é, sim, capaz de ajudar na previsão ou até no melhor controle quando o paciente já tem o diagnóstico da doença. O mais importante de tudo é um diagnóstico precoce, pra que a gente consiga fazer um tratamento adequado, né? Buscar o médico endocrinologista pra fazer uma avaliação, e assim, a gente conseguir um diagnóstico, conseguir fazer as orientações adequadas pra esse paciente, e as mudanças do estilo de vida. Perfeito. Rapidamente, assim, qual seria o primeiro sintoma que pode ligar, acender um alerta? O grande problema está aí, porque a doença, ela é muito insidiosa e assintomática, então o paciente pode passar anos da vida dele sem ter nenhum sintoma, tá? Por isso a importância de procurar o médico, mas, em alguns casos, o paciente pode ter, desenvolver um aumento da frequência de ir ao banheiro, que a gente chama de poliúria, muita sede, fazer muito xixi, né? Começar um processo de perda de peso sem explicação, como outros também, o paciente ter uma dormência, né? Que é um formigamento nas mãos e nos pés, mas o grande problema está na insidiosidade da doença, no fato dela ficar assintomática durante muitos anos. Perfeito. Olha, enfim, é buscar, de fato, um profissional de saúde, né? E se cuidar, porque, inclusive, não tem essa questão de idade, não, tá? E o quanto antes, melhor, né, doutora Penélope? Muito obrigado, viu? Com certeza. Imagina. Obrigado, obrigado por nos receber nessa manhã de quarta-feira. Tem que estar atento. Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, tá bom?